Vale do Mucuri, entre para o programa... Nós interrompemos neste momento a transmissão dessa audiência pública da Comissão de Educação que discute a situação do laboratório do curso de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinho e Mucuri, para a transmissão aqui direto do plenário da reunião especial em homenagem aos 35 anos do Sempre um Papo. A reunião foi aberta pelo deputado Agostinho Patruz, presidente da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Convidamos o excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador Fernando Armando Ribeiro. Convidamos os presentes para a imposição de respeito, ouvir o hino nacional. Música 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 Afonso, parceiro querido, tive a alegria de ser um dos primeiros de fora de Minas A participar do Sempre um Papo Já se vão quase 30 anos e desde então acompanho o seu trabalho Você é figura essencial na dura tarefa de divulgar a nossa literatura Nossos autores e autoras, nada mais justo que ser homenageado hoje Abraços sempre Mensagem do jornalista Juca Kifuri 35 anos de Sempre um Papo Quando chegar aos 70, só faltarão 30 para comemorarmos o primeiro centenário de Sempre um Papo Será um festão, mas por enquanto, saudemos Mestre Afonso e sua jovem criação Com um beijo, Juca Kifuri Mensagem da escritora Marta Medeiros 35 anos promovendo a literatura 35 anos debatendo a importância da arte 35 anos apresentando novos talentos e valorizando os veteranos 35 anos estimulando o contato entre os autores e seu público 35 anos incansáveis 35 anos criativos 35 anos comprometidos O Brasil deve a Afonso Borges e ao seu projeto Sempre um Papo Um viva, um muito obrigado e apoio incondicional para que ele nunca, jamais desista de nós Mensagem da jornalista Miriam Leitão Em boa hora, essa Casa Legislativa homenageia a Associação Cultural Sempre um Papo Pelos 35 anos de sua fundação Sob o comando do empreendedor cultural e escritor Afonso Borges O Sempre um Papo tem sido uma janela aberta para o mundo Para as diversidades do Brasil Para a produção literária e cultural Para o diálogo permanente O querido Estado de Minas Gerais Onde nasci e tenho meu coração Tendo que se orgulhar desse mineiro que acredita na cultura No livro e na liberdade Em tempos difíceis como o atual É sinal de esperança ver homenagem tão justa e significativa Parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse evento Dos parlamentares ao homenageado Miriam Leitão Mensagem de Eugênio Butti Querido Afonso, nesta data, quando você tem o seu trabalho reconhecido pela LMG Escrevo para aplaudir Você é um pilar e um abrigo da nossa tão espancada cultura brasileira Ao seu redor, a gente se une e toca adiante Felicidades, parabéns, continue assim A gente agradece Mensagem de Henrique Salvador Presidente da rede Mater Dei Temos no Brasil pessoas fundamentais para a nossa cultura E uma delas certamente se chama Afonso Borges Não por acaso, está comemorando os 35 anos de fundação da Associação Cultural Sempre um Papo Projeto belíssimo que enaltece a nossa produção literária E que vem ao encontro do que acreditamos na rede Mater Dei Cultura em suas diversas manifestações e saúde E por isso, somos um dos apoiadores há muitos anos do projeto Sempre um Papo Os centros de convenções dos nossos hospitais já sediaram lançamentos de livros e debates de alto nível sobre temas variados E agora, acompanhamos também os encontros online que são uma oportunidade para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo de qualidade Parabéns Afonso, essa homenagem da LMG é mais do que merecida É o reconhecimento de um trabalho sério, dedicado e que faz a diferença em nossa sociedade Um grande abraço, Henrique Salvador, presidente da rede Mater Dei Lembramos que nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube Agradecemos também aos demais convidados que acompanham presencial e virtualmente esta reunião Assistiremos agora ao pronunciamento em vídeo da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus Em nome de quem cumprimento cada um e todos os deputados mineiros e especialmente os cidadãos mineiros Meu cumprimento especial e um abraço muito afetuoso ao Afonso Borges Que representa a fundação sempre um papo, homenageado hoje de maneira tão necessária Especialmente no momento em que a palavra liberdade, que é um dos nomes de Minas Se faz também tão necessária de ser posta, de ser ouvida Para que nós tenhamos uma democracia verdadeiramente nas artes, na literatura E que é esta a representação de Afonso Borges Também gostaria de dizer que parece até um pleonasmo esta homenagem Porque esta é uma casa parlamentar, uma casa de fala Uma casa de palavras, de comunicação A palavra tão necessária para que a gente tenha a formação de consensos E o fortalecimento verdadeiramente democrático De um povo que se quer livre e cada vez mais liberto De tantos problemas como nós temos Nesta humanidade ou nessas muitas humanidades A conviver com tantas desumanidades Afonso Borges com seus projetos de pessoas e de livros Faz com que a gente tenha a experiência da democracia na sociedade E esta casa parlamentar, casa portanto dedicada a ouvir, a falar e a se comunicar Para chegarmos às políticas públicas necessárias Para sanar e prover as necessidades e as carências dos brasileiros Especialmente neste caso dos mineiros Encontra no Sempre um Papo O espaço mais apropriado e o modelo mais adequado Para que a gente possa praticar isto no dia a dia Minas do Drummond Minas de Pedro Nava Minas de Otto Lara Resende Minas de tantos e quantos Emílios Mouras, Paulo Mendes Campos Minas que é exatamente o que diria Reu Baldo Um povo que não tira sombra de buraco Que é dos Guimarães, que guardos gerais Que são plurais, que se multiplicam Como é a multiplicidade e a pluralidade das pessoas Nos seus livros, nas suas artes Encontra sempre um papo Um espaço para aprender Um espaço para falar Especialmente um espaço no qual se pode ouvir Uma sociedade dramaticamente conturbada Fraturada muitas vezes Antidemocráticas, tantas outras Sempre um papo É espaço mais que necessário Que o Afonso Borges vem propiciando Nestes 35 anos De trabalhos De livros De artes E por isso mesmo Merecia E esta solenidade É mais que um merecimento É um testemunho E uma reafirmação de compromisso Com a comunicação Entre os seres humanos Que se faz tão necessária É sempre bom lembrar Que com um papo A gente pode resolver muita coisa Sempre um papo Para contornar dificuldades Para formar Uma outra visão de mundo Para criar novas humanidades Se é verdade Como dizia Monteiro Lobato Que uma nação é feita De homens E de livros Afonso Borges É um fazedor De povos Fazedor de gentes Fazedor de histórias Que tem no protagonismo Das artes Uma via muito especial Muito apropriada Para a construção Pelos livros Pelas artes Pela palavra Como manifestação Da liberdade Um caminho muito apropriado Para que a gente possa Reconstruir Ser protagonista De uma história Muito mais livre Principalmente Decente Séria Democraticamente Responsável Uns com os outros Nesta Minas No momento de tantas dificuldades Mas que mantém Nos afonsos E sempre um papo Como espaço Tão apropriado É bom lembrar Que esta reafirmação Da palavra Esta reafirmação Da arte Como espaço Espaço próprio Para a reinvenção Daquilo que Nos cada vez mais adoece E especialmente Para que a gente Mantenha o sonho De liberdades De que Minas Tem sido exemplo Historicamente É sempre Mais portanto Do que uma solenidade De homenagem É uma solenidade Em que se reconhece O valor do trabalho De uma pessoa Como Afonso Borges Mas também Uma reafirmação Do nosso compromisso Permanente Com a justiça Com a dignidade humana Com a democracia Como o único Via Único caminho próprio Única luz Que pode nos levar A espaços muito melhores De convivência Minas tem dado O exemplo Que é isso Sempre um papo Um lugar Quase no coração Das pessoas Que o Afonso Borges Oferece Fisicamente Materialmente Através deste trabalho Que tem feito Com livros Com mundo livros Com o espaço Portanto De discussão Que ele propicia Hoje também Nas plataformas Tecnológicas Disponíveis Nas redes sociais Nos festivais Literários Que reúne pessoas E com isso Faz a união De ideias E a formação De novas realidades Eu me sinto muito honrada Como mineira Como brasileira De saber que Todas as dificuldades Que não tem sido poucas Nessas tantas iniquidades E desumanidades Que nós temos assistido E principalmente De que muitas vezes Somos Como diria Clarice Lispector Os sonsos Essenciais Que haja aqueles Que fazem tremer O chão Para que a justiça Prevaleça Para que a justiça Aconteça Para que sejamos Todos nós Autores de uma história Muito mais democrática E libertária Neste final de ano Eu deixo os meus Cumprimentos A todos os cidadãos Mineiros Na pessoa dos seus Representantes Pelo final de ano Que é Sempre um papo Um espaço Apropriado Para exercer a democracia Pelas artes E pelas humanidades Parabéns a todos Assistiremos agora A um vídeo Sobre a trajetória Da associação cultural Sempre um papo Sai o livro Bom está no papo No Sempre um papo De Afonso Borges Um programa cultural Que há 35 anos Começou a entortar O até então Inflexível Eixo Rio-São Paulo Fazendo de Belo Horizonte Escala obrigatória Para lançamentos literários A ideia Juntar autora interessante E plateia interessada Não podia ser mais elementar Mas só ao Afonso Ocorreu transformá-la Num evento Em bases profissionais Deu certíssimo E não só na capital mineira Nessas três décadas E meia de existência O Sempre um papo Cravou bandeira Em mais de 30 cidades De oito estados Nas quais contabilizou Algo em torno De oito mil noitadas literárias E em torno De dois mil convidados Entre eles Peixes graúdos Como os nobres José Saramago E Mário Vargas Llosa Mas também estreantes Já que na ciranda das letras Não se pode ter sempre um papa Como tantas invenções Bem sucedidas O começo foi não premeditado E teve antes de ser literário Um toque literal de Bossa Nova Já que havia um banquinho E um violão Dedilhado pelo então estudante De jornalismo A estreia em março de 1986 Foi com Oswaldo França Júnior O romancista de Jorge Um Brasileiro A coisa tendo engrenado Afonso se mudou com mala cu e violão Para a Casa Maior Onde o evento Rebatizado e abençoado Pelo Frei Beto Ganhou nome e formato definitivos Sempre um papo Nos primeiros tempos O próprio Afonso Lambi-Lambi de si mesmo Saia pela cidade Com papel e cola Na divulgação do Sempre um Papo Sem grana para hotel Oferecia pouso a convidados E lembrando que pagou A primeira passagem aérea Em 17 prestações Aos 59 anos recém feitos O vitorioso Afonso Ainda não está de papo pro ar Mas já não precisa ligar do orelhão Para o serviço de divulgação Das editoras Como fazia no começo Nem pegar carona Para buscar convidado no aeroporto A vantagem, imagino eu Era ficar com as mãos livres Para apanhar boas ideias Entre elas o cada vez mais prestigiado Fli Araxá Na pista há 10 anos Há um tempão mantém coluna Mondolivro Agora nas ondas da Rádio Algorada E vem mais novidade aí Desembarcou nas terras de Drummond Esse ano com o Fli Tabira Festival Literário Internacional de Tabira Um sonho antigo Mas não vai pensar que esse bicho Carpinteiro das letras Resultou num desses fazedores estressados Nada disso Capaz de fazer do papo Um meio de ganhar a vida Difícil imaginar alguém mais jovial No trato com seus semelhantes Se é que existe isso Alguém que se assemelha ao Afonso Borges Produtor e agitador cultural Para quem o rótulo mais exato Talvez seja aquele que lhe pespegou Danilo Santos de Miranda Comandante do bem sucedido Sesc São Paulo O timoneiro do sempre um papo Cravou ele É antes de mais nada Um agregador Apaixonado E sem descanso Sem sair do lugar Contribuindo Comunicando O presidente da Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Deputado Agostinho Patrus Fará entrega de uma placa Alusiva a esta homenagem Ao senhor Afonso Borges Fundador da Associação Cultural Sempre um Papo Solicitamos que se posicionem No local indicado pelo cerimonial A placa contém os seguintes dizeres Criada em 1986 Por Afonso Borges Com o nobre objetivo De incentivar a leitura A Associação Cultural Sempre um Papo É hoje Uma das entidades De maior credibilidade De seu setor Entre as suas diversas iniciativas Destaca-se o programa De encontros Com grandes personalidades E nomes da literatura Que já contabilizou Mais de 7 mil edições Levando saber e erudição A um sem número de pessoas No Brasil e no exterior Por sua formidável contribuição Para a formação crítica E literária do nosso povo A Associação Cultural Sempre um Papo Recebe no aniversário De 35 anos de sua fundação Justa homenagem Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Belo Horizonte 13 de dezembro de 2021 Deputado Agostinho Patrus Presidente A Associação Cultural A Associação Cultural A Associação Cultural Ouviremos agora O Sr. Afonso Borges Fundador da Associação Cultural Sempre um Papo Bem, boa tarde Agradeço a presença de todos Agradeço a presença E em especial É muito bom receber Antes de presidente Da Assembleia Legislativa Um amigo de vida inteira Desde criança Agostinho Patrus Muito obrigado Também uma honra O Fernando Armando Ribeiro Fernando Fernando Muito obrigado Por estar aqui Uma alegria Uma surpresa Muito agradável E em nome dos dois Eu agradeço a presença de todos É Eu vim pensando Em um monte de coisa Eu ia escrever alguma coisa Um discurso Essa coisa toda Mas não É do meu feitio Eu acho que nem é o caso É Venho Em primeiro lugar Agradecer a minha mãe Que me ensinou a ler Né Que me ensinou Ao amor pelos livros Dona Meirinha Deve estar aí me assistindo Pela televisão Um beijo grande Para a senhora Agradecer a minha esposa Yara que está aqui Obrigado Yara por ter vindo Agradecer a todos E dizer que Em resumo O grande problema Que a gente vive hoje É a dissociação Que a cultura sofre Alguém Nesse mundo aí Agostinho De uns tempos pra cá Decidiu inventar Que a cultura É separada Das outras áreas Nunca Ninguém vai conseguir A humanidade Não vai conseguir Prosseguir Sem colocar A cultura Em todos os ingredientes De todas as áreas Do conhecimento Faz parte E todos sabemos Disso De uma De uma estratégia Até muito bem montada A todo momento Dissociar a cultura De todas as áreas E eu falo De áreas técnicas Também E nesse Nesse conjunto Quando eu falo De cultura Eu falo de livro Eu acredito Piamente Que só a leitura Forma Só a leitura Torna E consegue fazer Com que a gente Tenha A formação Humanitária Necessária Pra conduzir E prosseguir Na vida da gente Essa formação Humanitária mesmo Que nos faz amigos Que nos faz Colegas Que nos faz Irmãos Que nos faz Olhar pro próximo E sentir piedade Misericórdia E tantas Essas 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 ações Essas atitudes Esses sentimentos Que são necessários E que estão faltando No dia de hoje Eu acredito Piamente nisso Por isso É que há 35 anos Mais que isso Eu comecei a escrever Com 16, 15, 14 anos Eu decidi fazer Da minha vida Da literatura E da minha vida Essa Essa verdadeira Estrada de vida E para chegar lá Eu contei com a ajuda De muita gente Não foi sozinho Nada Ninguém faz sozinho Desde empresas Instituições Até os autores Os amigos Autores que se transformaram Hoje Em 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 amigos Em família Tantos que estão Assistindo Que permanecem Na minha vida De Zuenir Ventura Tantos e tantos outros E todos eles Olham Para a nossa terra Olham Para Minas Gerais Com o olhar De quem Admira A nossa história Minas Gerais É o berço De grandes escritores Brasileiros Eu não vou ficar Aqui repetindo Porque todos conhecem Mas mais do que isso Escritores Que praticaram O êxodo De Guimarães Rosa A Pedro Nava E tantos outros São pessoas Que saíram daqui E foram formar As mentalidades Em outros estados É importante Que a gente Tenha essa referência Mas mais ainda Saber que eles Se formaram aqui Aqui pertinho Na faculdade de farmácia Drummond se formou Farmacêutico Pedro Nava Se formou Na universidade Universidade de Minas Gerais Nem era federal Na época Junto com Guimarães Rosa Curiosamente Eles viveram No mesmo período Mas não se conheceram Foram se conhecer no Rio Então é importante Que a gente entenda E tenha Não só A noção De que nós Os mineiros Os escritores mineiros Os intelectuais mineiros E os artistas mineiros Saíram em diáspora Para os outros estados brasileiros Para formar mentalidades É importante Que quem ficou aqui Passe isso Para as crianças E para os jovens Para fazer entender A importância de Minas Gerais Nesse contexto cultural Que é só literário Não É cultural É humanístico É poderoso Formou mentalidades Não só essa geração Do Drummond Que foi Trabalhar no Rio de Janeiro No Ministério Com Gustavo Capanema Mas também a geração seguinte Do Fernando Sabino Noely Pelegrino Depois da geração seguinte Do Humberto Werneck E tantos outros Existe uma força De ideias E de mentalidades Contida Na formação Da cultura brasileira Do século XX Que está entrando aqui Então Com essa consciência Eu acho que a gente Deve se olhar Para si E saber que Este momento Que a gente vive É um momento De importantíssimo De fortalecimento Da democracia Todos estão nos acompanhando Todos estamos vivendo E sofrendo Esse momento Dificílimo Que vai ser deflagrado No ano que vem E nesse ponto A única saída Para mim Continua sendo O livro E a leitura Porque é só lendo Se informando Que a pessoa vai saber Diferenciar uma fake news Não, não, Fernando Que a gente estava conversando É só com a cultura É só com a leitura É só com a informação Que a gente vai Formar Novos cidadãos Agradeço aqui também A minha equipe Cada um de vocês Obrigado por ter vindo Vocês me aguentam Me suportam Há tanto tempo Sem vocês A gente não conseguiria Não conseguiria fazer tanto Eu faço sempre Um Papa Há 35 anos O Fli Araxá Há 10 E esse ano Eu tive a alegria De fazer O Fli Tabira Né, Rejane Um festival Que há muitos anos Eu tenho vontade De fazer E consegui fazer Graças ao patrocínio Da Vale Lá o patrocínio O apoio do Marco Antônio Querido Marco Antônio Que se transformou Prefeito E é com esses eventos Que a gente consegue Dar o salto Eu sou testemunha De Araxá Em Araxá Quando eu comecei Eu sempre um papo Há 10 anos atrás E eu vi crianças Que tinham 10 anos E que conviveram Durante esses 10 anos Agora Com a literatura E tem 20 anos E passam no Enem E passam em qualquer matéria E passam E estão arrasando Isso eu ouço deles Então A literatura tem uma força Muito grande E infelizmente Ainda Não reconhecida Então aqui Como eu estou nessa casa De parlamentares O pedido também Vai nesse sentido Em todos os países Do mundo As casas parlamentares Têm um papel fundamental Na redação De políticas públicas Às vezes a gente Deixa por conta Só dos governos Sabe Agostinho E é mais que isso Por exemplo Em Portugal Eu sou curador De dois festivais Em Portugal Agora tenho a honra De ser E lá Quem movimenta A parte literária e cultural São as câmaras É no plenário Que eles decidem Esse Esse alavancamento Da cultura E eu sempre Quis dizer isso Dizer para as pessoas Aqui também pode ser assim E já foi em algum tempo Tem um teatro Tem toda uma política Mas pode ser mais Pode ser mais A gente tem essa Essa confiança Então é isso Agradeço a todos Muito obrigado Especialmente Agostinho Com a palavra O presidente Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Deputado Agostinho Patrus Permitam Saudar O amigo Fundador Da Associação Cultural Sempre um Papo Afonso Borges A quem essa casa Tem alegria hoje De homenagear Saudar Também O presidente Do Tribunal de Justiça Militar Desembargador Fernando Armando Ribeiro Que faz Um brilhante Competente Gestão À frente Daquele Tribunal Dizer Que A cultura Liberta Amplia Horizontes E confere Ao indivíduo O protagonismo De sua vida Afirmando Como sujeito De seu próprio destino Por isso Toda homenagem Concedida Ao setor cultural É um tributo Ao direito Inalienável Que o ser humano Possui De se autodeterminar A função De celeiro Do conhecimento Faz com que O melhor sentido Da palavra Cultura Talvez Seja Aquele Que Seu antepassado Do seu antepassado Etimológico Na Roma Antiga O vocábulo Tinha o sentido De tratar Cultivar Semear Aprendizados Nesse contexto De múltiplas funções A cultura Tem se mostrado Imprescindível Para ajudar A humanidade A atravessar Documentar E transformar A sua história Sobretudo Em momentos Difíceis Como os que Atravessamos A cultura Assume Ao longo dos tempos A função De alimentar A alma E gerar alívio Em situações De desalento O Sempre um Papo Nosso homenageado De hoje É um bem valioso Que integra O patrimônio cultural De Minas E do Brasil Desde o início Acompanha O movimento Da sociedade Que tem busca Incansável Pela cultura Há três décadas E meia Seu acervo Vem sendo transmitido Em formato De memória E de identidade Histórica Por suas edições Passaram personalidades Dos mais variados Ramos do conhecimento Que contribuíram Sobre maneira Para o entretenimento E para a formação Intelectual De um público Diversificado E com múltiplos Interesses No decorrer De sua trajetória Esse repositório De belas letras Criou um universo Próprio No qual não há Espaço Para o monólogo O individualismo Ou a autorreferência O que se busca É o gesto Em direção Ao outro O encontro Com ele No mundo Do sempre um papo Também não há espaço Para preconceito E discriminação Para bem representar A sociedade Os alicerces culturais Precisam estar Solidamente Assentados Na diversidade Só assim É possível Saltar O largo Fosso Da desigualdade Social Para partilhar Conhecimento De maneira democrática E acessível É a partir De tais fundamentos Que soma-se A esta tão Vitoriosa iniciativa O braço social Do projeto A biblioteca Sempre um papo Que visa a criação E qualificação De bibliotecas Comunitárias Também a série De DVDs Educativos Distribuídos Nas escolas Públicas De Minas Gerais E a iniciativa Espaço dos Livros Para incentivar A instalação De bibliotecas Em condomínios Residenciais Por tudo isso Que nos revela Que a literatura Pode muito Ela pode Nos estender A mão Nos tornar Mais próximos Dos outros Nos fazer Compreender Melhor O mundo E nos ajudar A viver Pode Em seu percurso Transformar A cada um De nós A partir De dentro Em estreita Conexão Com a realidade Local O projeto Nasceu E se desenvolveu Por extensão Com a multifacetada Cultura de Minas É fruto E árvore Frutífera Simultaneamente Tem mineridade Na procedência E na descendência Certamente Não obstante O indisfarçável Ufanismo mineiro Frente as suas Riquezas culturais O sincretismo Do sempre um papo Permite que o conhecimento Local Nacional E global Convivam Em harmoniosa Convergência Aspas Tristes São as coisas Consideradas Sem ênfase Feço aspas Assim versejou Itabirano Drummond Ênfase Nunca faltou Ao sempre um papo Projeto Concebido E comandado Com Entusiasmo Por seu Idealizador O escritor Jornalista Produtor Cultural Empresário Empresário Armante É um dos Um dos Grandes E é criador E é criador Sua inestimável Contribuição Ao crescimento O crescimento Intelectual De mineiros E brasileiros Durante a Idade Média Os manuscritos Em pergaminho Após serem raspados E polidos Eram novamente Aproveitados Para a escrita De outros textos As camadas Sobrepostas Que iam se acumulando Ao longo do tempo Dava-se o nome De palimpsestos A Assembleia De Minas Gerais Com o poder De representação Dos 22 milhões De mineiros Que lhe é otorgado Pela sociedade mineira Homenageio O Centro O Sempre um Papo Por seus 35 anos De existência Desejando Que tal como Os palimpsestos O projeto Continua a ser Escrito E reescrito Afim de proporcionar Cultura Para todas as camadas Da nossa população Muito obrigado Afonso Por sua contribuição A Minas Gerais E ao Brasil Muito obrigado A presidência Manifesta a todos Os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprido o objetivo Da convocação Encerra a reunião Convocando as deputadas E os deputados Para a reunião especial De logo mais Às 20 horas Destinada a comemorar O dia do marinheiro Celebrado anualmente No dia 13 de dezembro Data do nascimento Do almirante Joaquim Marques Lisboa Marquês de Itamandaré Patrono da Marinha E herói da pátria Levanta-se A reunião Marquês de Itamandaré Marquês de Itamandaré Marquês de Itamandaré Marquês de Itamandaré